Leg Switch no more Eu sabia Eu coloquei um pra combater que eu sabia Vamos ver se eu dou sorte Eu não sei Espero que seja Espero que seja o que eu tenha botado aqui Ele colocou certo Eu não sei Pode ser que seja, não sei nem se vai cair né Pode cair essa merda que você botou Imagina que chato Cinco por dez Três por dez Que nem eu sei jogar nele Ah que ódio Toma Passa arrasada Esse negócio tá fechado aqui já Cadê o higiene? O higiene tá tudo trancado O higiene tá trancado Você travou os higiene? Caralho que tryhide Puta beleza A menina já estourou o gerador Ô meu peru Ele tá de que? Ele tá de que? Ele tá de que? Também Não Ele tá de reg Não Ele tá de reg Não sei Os cara que usa dreads não escuta reg Opa Achei alguém aqui Alêzinho Toma safado Eu não conheço Eu não conheço nada desse mapa Ih rapaz mas aí você correu reto Eu só fui Tinha um lugar pra subir ali Eu só fui Vou deixar um pouquinho né Vou deixar um pouquinho né Uhuuu Onde é que eu tô? Olha ele tá caído Tá caído Tá caído? Que porra foi essa meu querido? Isso aí foi uma jogada muito boa tá? Deixa eu tirar ele Caraca ele já tá levantado e curado É Que porra é essa? Que porra é essa? Os cara são muito eficientes Opa Alguém pode me curar aqui por favor? Então As vossa senhoria estão fazendo gerador Tô menstruando aqui no chão gente Eu não sei onde O pote também Eu não sei onde você tá É claro Continua reto Continua reto Continua reto Continua reto Você vai virar Continua que você vai me ver Aí Vai virar onde? Oi Alêzinho Olha lá que safado É speedbust isso aqui? Não não Achei que era speedbust Demorou pra fugir? Na verdade é que não sou tão forte quanto eu pensava Filho da puta Filho da puta Filho da puta Opa Nossa cara Que ódio desse negócio mano Vai tomar no cu Veio Caralho que raiva que eu tenho disso Veio Toda vez eu tomo susto com isso Eu sei por isso que eu tô usando Eu sei por isso que eu tô usando Ah vocês Puta que pariu Ei? Só ataca fi Não Isso aqui é o bot? Isso aqui é o bot né? Ah não ali Não o bot é? É eu Não tem nada ali Não tem nada Isso é uma estaca ou isso é você? Descubra Se eu foda Opa Ah olha Que pedra puta Eu dou tp Ah você é muito esperto né? Que que? Ah velho que isso mano? Não entendo Eu dei dois tp instantâneo Não dá não Não dá não velho Que bicho chato mano Ah filho o Henrique não pode ser aqui né? Por quê? Ele lá que pode Tá errado que eu nem enganchei ninguém ainda Tem alguma marcação no chão com essa porra? Eu tô na sua frente Tu vai subir no sentido que eu tá olhando tu me pega Que que é isso aqui? Oi Oi tudo bom? É isso aqui meu querido Eu dou tp quando você passa em cima disso Entendeu? Eu vou tratar a ver É que eu vou levantar o Alessandro Vai lá levantar ele vai Acabei de ver Acabei de ver Aqui o pessoal já tá meio fodido aqui Pode vir, pode vir que eu te.. eu te.. eu te.. eu te.. eu te.. eu te.. Fizendo o que? Que? Ficaba com você rapaz Quem que tá aqui? Será que ele tá me curando? Tá bom Vamo lá Eu vou indo lá pra bater em alguém Ah foi mal Não desculpa Eu vou atrás da.. não não vai Eu vou acabar derrubando todo mundo gente desculpa Pera aí, desse jeito eu vou acabar derrubando todo mundo, pera aí, vai, sacode aí, má face. Achei que era um ritual, pô, ele botou arruinado aí no maldito. Eu não botei não? Você chutou aqui então? Chutei. Você saiu? Ah, tá apertando e não foi. Não, é que demora um pouquinho. Eu vou jantar. Ah, você de novo. É, sou eu de novo. Tá marcando o cachorro em mim? Não, eu tô andando, né, que eu não sei quem é que vai aparecer na minha frente, vai ser pra uma surpresa. Você tá me vendo, hein? Você tá me vendo, hein? Porra, velho. O bicho é muito chato. É uma regga. É uma regga, né? Toma. Posso usar o kit? Que técnica inovadora é essa, meu querido? Vê se você consegue desativar essa porra. Você tá usando algum punk pra impedir o uso do... Mas é só uma mula, né? Não tô usando punk pra quê? Impedir o uso do kit? Não. 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 Não queima. Tiraram essa porra. É, tiraram. É, não sei. Você tá com carga nele? Ué, não sei. Eu tô com ele. Tô com ele na mão. Não, mas você já não usou ele muito. Mas eu tô com ele na mão. Não, mas você já usou ele muito? É, eu cheguei e eu saí ele e você me deu um pouco quando eu tava quase... Ah, tá. Tem uma barra na lateral. Entendi. Uma barra. Toma. Quem que é esse aqui? É o Valeu ou é o Bot? É o Bot. Então vai cair. Caguei. Se é o Bot, eu caguei. É o Valeu, é o Bot. É porque os dois é Claudete. É. Tô vendo essa safadeza de vocês aí. Fazendo um monte de gênero. Ah, mas você não correu. Não sandoa não. Tá, agora eu tomo um susto aqui já. Cara, que ódio, mano. Esse bagulho. Olha aqui. Bruto, velho. Ah. Não foda jogar contra ele ali. Ele é doente. A mesma aqui, ó. Boa. É minha irmã. Como assim? Tem dois, caralho. Não, vem cá, Pato. Volta aqui. Não, calma aí. Não, só pra lá. Eu vou te explicar. Ah. Onde a... Não, eu sei que tem a marca do chum, você dá TP pra ela. A armadilha... Eu vou dar um gancho que acho que é mais rápido de tirar. A armadilha ativa aparece uma regue falsa. Daí eu posso ou não dar TP pra ela. Ah. Entendeu? Dá um ganchinho na dele, vai. Resolver o que é que eu vou jantar, rapaz. E essa safadeza desse jeito aqui que eu tô vendo, que vocês tão fazendo? Oi, tudo bem? Não tem ninguém? Taveirinha, Taveirinha. Não, não sou eu, não. Não sou eu, não. Taveirinha, não. Eu nunca faria isso. Você acha que eu ia fazer gerador na sua frente? Eu não. Eu acho que você é abusado, né? Eu não, mas é mesmo. Abusei, Edu. Muito abusei, Edu. Encontrei gente aqui, hein. Oi, tudo bom? Não tem ninguém aqui, Henrique. Henrique, não tem ninguém aqui. Vai embora. Cara, nem possível. Será que não tem? Vem embora, Henrique. Essa Claudete aqui? É daqui, seu demônio. É você ou o bot? Não sei. Eu não sei em que eu tô com o shade. Acho que é o bot, né? É você, né? Eu sou o pai neném. Ah, Ale, por que você não falou que era você? Eu perguntei três vezes. Não te escutei, não. Aham. Eu não ia derrubar, né? Não te escutei. Porra, brincadeira. Opa. Assustou? O pallet é assim, velho. Ah, não, cara. O pagamento deu agora, velho. Ah, não, cara. Agora, agora você mereceu essa. Eu vou te dar um gancho. Essa aí foi... Boa, essa aí fui eu jogando. É que, cara... Que isso, cara? Cara, tu acredita que não tem um gancho aqui? Eu não vou chegar. Toca esse porco aí de merda. Ai, vou chegar lá. Cheguei. Ganchinho da taveira, velho. Cara, essa foi foda, velho. Ah, óbvio que tem uma... Óbvio que tem uma trepa aqui do lado. E a taveira caiu nela. Opa. Porra, velho. Outra? Tá com o negócio ainda? Óbvio. Ah. Porra, você não tava com o bagulho? Porra, foi essa. Não, eu já acabo. Pô, mas é 10 segundos. Vai, sai dessa foda. Como é que eu faço pra usar os itens? É o botão direito do mouse. Não, não, porque eu não vou conseguir usar a seringa nem nada. Já acabou. Não, mas você deve ter usado muito já. Eu usei só o kit. Não tinha usado a seringa. Mano, olha isso. Não, mas aí você tem que ter um pouco de carga. Mas você tem que ter um pouco de carga pra poder usar a seringa. Você vai mesmo. Não fui eu, não fui eu. Achei alguém, achei alguém. Achei alguém que não tá machucado. Bora, gente. Eu quero acabar essa partida. Não quero te jantar. Porque você é pobre. Caralho, ele é o lag, cara. Eu aperto o comando e vou conseguir errar isso, cara. É o bot, né? Não, fui eu. O meu veio muito em cima pra apetar. Caralho! É, o cão corvo aqui. Ele assustou de novo. É, ele assustou de novo. Eu achei que eu ia pegar o pato com essa aí, mas o pato nem cagou. É, uma vez eu até deu um pulinho aqui, mas depois que eu entendi como é que funciona, é só ficar olhando pro chão. Eu não tô preparado, não tô esperando. As vezes tá estourando e eu tô só ignorando essa porra. Ah, eu me assusto. Vem que tá aqui, olha. Caraca, o bicho trava nas paradas, mano. Que merda. Cara, se esse jogo fosse em primeira pessoa, pra mim ia ser muito pior. Pra levar as suas essas paradas. Terceira pessoa eu não sinto tanta... Primeira pessoa só de estirar, cara. Ah, não tem o negócio, né? Não tem, né? É a janela aí, vai. E aquele negócio... Muito bom, rapaz. É o lobo demais. Opa! Opa, ele era. Olha que eu achei. Tem que dar um gancho no pato também, né? Ele não tomou um. Tomou gancho já, pato? Não, né? Tomei. Por que a moleque gritou? Dá mais um, velho. Não tomei, não. Problema. Ela tomou um gancho não, rapaz. Um ganchinho só. Tá te enganando? Tá me enganando, meu. Olha esse cara fazendo engenharia doidada. Agora eu vou começar a matar, hein? Tá brincando, ou não? Opa! Consegui me desenganchar? Não, não. É na sorte. O bot caiu. Ah, não dei gancho no bot ainda, né? Eu botei a porra de uma perrada. Achei que era o Pantan. Opa! Ah, pato. Opa! Minha câmera virou para o pato. Quem que é essa aqui, olha ali? Porra. O negócio, a trap estourou e minha câmera virou para a trap, velho. Me bugou o bagulho? É. Eu nem me tinha virado para... Só ia ignorar a porra do... Eu vou atrás de quem salvou. Eu vou atrás de quem salvou. Eu achei a pessoa errada. Essa tática aí foi incrível, viu? Vou até pular. Caralho! Vai tomar o cu, caralho! A tática foi meio ruim, né? Top, rapaz. Tomou uma paletada na cara aí. Ah, vou te matar. Vou te matar. Não vai matar porra nenhuma. Vou te matar. Não vai matar ninguém, não. Sai daqui, ó. Seu demônio. Olha o pato fazendo o rio aqui. Pega ela, pega ela. Opa! Achei o bote. Ih, vou dar uma pressão aqui, hein? Oh! Quem que é esse? Tá virar. Tá virar. Sua presença é requisitada. Tem que salvar o menino, tá vendo? Sem ativar trap nenhuma. Vambora. Do outro lado, do outro lado do mapa. As trap agora faz um... Um rastrinho no ar, cês já repararam isso? Filho da puta! Nossa, como eu odeio essas trap, cara. E justamente ele caiu mão, velho. Ô, mas... Pô, vai correr pra mim? Deu ruim, velho. Que caralho! Olha que bonitinho, viu? Dead Hard, que bonitinho. Deus, soltou Dead Hard ainda? Nem sei. Hã? Não era eu, não. É ele que fez Dead Hard. Oi! Ele é mal, ele é mal. Não sou eu, não. Eu quero Tavir. Aí, aí, aí. Eu não fiz nada. Não fui eu. Tavirá. 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 Tem como apagar o negócio. Tavirá. Uhul. Tavirá. Não fiz nada, não fiz nada. Tavirá. Ai, caralho. Eles ali, ó. Eles ali. Tô vendo. Vou chutar o gen aqui, ó. Não, não chuta, não. Não preciso levantar. Travei. Ali. Se eu fizer isso aqui, ó. Ah, você não tem muito ponto de ir, né? Opa! Tudo bom? Te varam aqui. Chamou, chamou. Me chama. Foi requisitado ali, você viu? Eu nem tava atrás disso aí. Tava atrás ali. Aí não, aí não. Ele corre na direção da armadilha, cara. Você acabou de me ver botar. Você tá indo. Eu nem fui você, querido. Mas eu fiz de propósito. Não, sai. Vai fazer essa porra. Sai. Ah, você tá saudável. Pode te dar uma porrada. Tô não, tô não. Mentira. Agora não tá mais. Não tá mais porque você é bom, mano. Beleza. Opa! Os meninos vão acabar o gen lá, hein. Os meninos vão acabar o gen lá, calma aí. Acabaram, olha só. Agora você só tem que matar o pato do... Não, pera. Ajudar o pato do homicídio. E sair todo mundo. Pum, pum, pum. Se a gente... O portão é mais da hora esse portão. É medieval, né? Taveira. Dá tempo? Dá tempo? Eu vou lá salvar, eu vou lá salvar. Então para. O cara fica... Vai salvar ele! Mas quem correu? Ele não foi salvar o pato, velho. Quem que saiu? Taveira. Ele é muito cagão, cara. Porra! Brincadeira, hein. Não sabia que ele ia me segurar, rapaz. Ele tá no gancho. Vai embora. Oi, pato. Oi. Tudo bem? Tudo bom com você? Tudo bem? Tudo bem? Oi? Tudo bem? Tá bom, né? Agora tá bom, né? Agora acabou. Tá bom. Cadê que o bot não sai, velho? Ele tá saindo do outro lado. Porra, pelo amor de Deus. O portão tá aberto, velho. Não é possível, mano. Tô que tá aqui, pai. Tá bom, desculpa. Eu vou matar o bot, foda-se. Tá, contigo. O bot eu posso, né? O bot pode. Já foi a minha foto desse negócio. Tá demais. Tem um monte de quilo pra você ver ainda, meu consagrado.